Fala meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um vídeo aí para o nosso canal. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para você, né, como que está sendo a experiência que a gente está fazendo com a alface roxa. Essa alface é da Sacata, Scarlet da Sacata, e a gente está fazendo um teste nela na hidroponia. Aparentemente eu estou gostando aí do resultado dela e eu vou estar mostrando aí para você. Mas antes de estar começando esse vídeo, já te peço aí para deixar aquele like. O seu like é muito importante para mim, né, então o seu like me ajuda bastante. É uma coisa que eu peço a você, entrou no vídeo, já deixa o like aí porque você vai estar me ajudando. Tem vídeo que a gente posta aí, tem 200, 300 visualizações rapidinho nos vídeos, mas a gente só tem 40, 50 likes aí. Então, muito baixo no like, então já peço a você aí para chegar no vídeo, já abre o vídeo, deixa o like para me ajudar muito. Peço também para você, para se inscrever no canal, dar essa força para a gente. Vamos aumentar mais aí os nossos números de inscritos. Estamos chegando a uma reta aí de 6 mil inscritos, vamos chegar a uma meta de 10 mil inscritos, se Deus quiser. Conto com você para a gente atingir essa meta, né. Então, se possível, compartilhe esse vídeo, vamos atingir mais gente. Deixado todo o recado, vamos para o nosso vídeo. Então, no vídeo de hoje aqui, eu já quero mostrar para você como que está a minha bancada, né. O último vídeo que a gente fez aí para mostrar essa alfaça. A gente mostrou essas duas bancadas, as bancadas estavam com as mudinhas bem pequenas. Para quem viu o nosso último vídeo aí, as mudinhas estavam bem pequenas e olha só como que está hoje as nossas alfaças. E agora eu vou estar aqui mostrando para você como que está, né, o desenvolvimento da nossa alface roxa, que é o que a gente está em foco aqui no momento. Aqui, ó, a primeira carreira da nossa alface roxa, olha que bacana que está. Vou mostrar aqui, aproximar bastante, olha como que está o desenvolvimento dessa alface, está muito bonita. E essa alface, o interessante dela é que ela tem uma coloração bem bonita, né, uma coloração chamativa. O interessante que eu quero mostrar para você é comparar a alface roxa com a alface que a gente já trabalha, que é a alface Ariel. Olha aqui que bacana, olha o tamanho do pé dessa alface Ariel. Vamos olhar aqui primeiro, ó, né, olha como que está. Está uma alface bonita e está bem desenvolvida de folha. Ainda tem mais uns 10 dias ainda até eu começar a colher essa alface e olha como que está essa alface roxa. Se a gente pegar em comparação, a alface roxa até desenvolveu mais do que a alface verdinha aqui, a alface nossa Ariel. Está bem bonita, mas a nossa alface também desenvolveu bacana, mas cresceu muito o pé. E eu espero que ela venha desenvolver mais aí, né. Olha que bacana que ficou, ficou bem bonita. A nossa bancada ficou uma bancada mista, né. Dá para ver lá, frente lá, alface roxa, alface roxa, aqui mais alface roxa e essa, né. Então, são aí quatro linhas de alface roxa na bancada. Como vocês podem ver, essas mudinhas aqui, elas já não estão bem desenvolvidas igual as primeiras lá da bancada, porque eu começo a minha bancada com as mudas maiores lá no finalzinho da bancada e venho colocando as mudas menores até chegar aqui no início da bancada. Por que que eu faço isso? Eu começo a fazer a colheita das minhas alfaces lá do final da bancada e venho subindo, subindo até chegar aqui. Então, o que que acontece? As maiores eu deixo para vir começar a plantar lá no começo, lá no finalzinho da bancada. Eu venho de lá para o começo. Lá que eu chegar aqui nessa parte aqui, as alfaces já estarão bem desenvolvidas aí. Lá que eu chegar aqui no finalzinho da bancada. Lá que eu chegar aqui no finalzinho da bancada. Essas mudinhas aqui eu já vou estar passando para a bancada amanhã, se Deus quiser, já vou estar passando. E é isso aí, pessoal. Já peço a vocês aí para não esquecer de deixar aquele like aí. O seu like fortalece muito meus vídeos aí. Então, não esqueça de deixar o like, não. Já deixa aquele like aí. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo para mais pessoas que estão nos acompanhando aí, vendo o desenvolvimento do nosso sítio. Então, fica com Deus. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.